Bora fazer um videozinho aqui na festa de despedida Tudo fazendo arroz ali Oi amor Já não tem mais nada em casa Já vendemos tudo, máquina de lavar Tudo que tinha direito As malas estão tudo prontas aqui Amanhã às 18 horas partiu o Guarulhos Aí tem algumas coisas ainda ali que tem que colocar na mala de mão Minha humilde casa, eu acho que eu estou torto Estou indo para o quintal aqui agora Minha filha, a vizinha Filha do vizinho As mesas estão aqui ainda, não está nada pronta ainda Mas eu vou mostrando para vocês Olha lá a vizinha também está fazendo comida lá Tudo isso aqui vou Deixar aqui no Brasil a casa dos meus pais Mora lá em cima e eu moro aqui embaixo É isso aí Beleza pessoal Vou dar continuidade aqui nas coisas Aí depois eu posto para vocês Mas ainda vou filmar mais ainda Decorrer da festa É nóis Amor Oi Oi amor A festa Despedida Fazendo a despedida aqui Está todo mundo comendo A minha tia Marinha está comendo Vamos comer tia Vamos comer A Ilka A tia da Susa Está comendo também Minha tia Isaura Olha Oi O Felipe meu primo aí Está comendo Vamos comer gente Aproveitar Não é não A tia Oi Tia neném Vindim da Minnie Vai virar japonesa Virar japonesa agora A comida Solta tudo aqui Tem que aproveitar Todo mundo comendo Né pai Vamos comer Vamos comer Eu não sei não Maria Vê com a minha mãe Minha mãe que sabe Olha Ai o Yumi também Está comendo Está comendo E o Yumi Tá Beleza Depois eu filmo mais Para vocês Abraço De despedida Só que acho que Um almoço de até logo Até breve Porque logo em maio Eles vão estar de volta Em nome de Jesus E agora é uma nova jornada Na vida deles Eu acho que o desejo De todos É que tudo Venha dar certo Que tudo venha correr bem Que ele seja bem sucedido Lá Em tudo E assim é o nosso desejo Realmente do nosso coração Que o Rafa Com a família dele Seja bem sucedido Volta melhor Melhor do jeito Que está indo Então a gente crê Que realmente Que Deus vai à frente De todas as Música 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 Música